E aí, Spider. Felicia, a Madia não é mole. Não devia brincar com eles. Ah, mas eu adoro brincar. Spider, ele tá ajudando a Cat. Gosto de te observar. Me lembra dos velhos tempos. O que tem no pendrive? Na verdade, não tenho certeza. Então por que tá roubando? Sem isso... Eles matam meu filho. Peraí, seu filho? Walter Hardy, o Black Cat original. Felicia Hardy, a Black Cat que eu conheço. Parece que é negócio de família. Peter, o rádio da polícia reportou um tiroteio perto da Hudson com a Northmore. Essa área não é controlada pela Madia? É, não sei o que a Black Cat roubou, mas gerou uma guerra de gangues. Bom, eu já tô indo descobrir. Novidade sobre o assalto ao museu? Escuta essa. Ninguém sabe o que tinha no pendrive do quadro Amaria. Dizem que o Hammerhead pegou e as famílias da Madia estão surtando. Deve ser bem importante pra uma famosa ladra de arte ignorar a arte. Por que será que ela tá trabalhando pro Hammerhead? Normalmente, quando você é sozinha. Vai saber. Já faz tempo que eu desisti de entender a Felicia. Felicia? Agora vocês se chamam pelo nome? Bom, tipo, é que eu... talvez? Tá, melhor a gente aí se falar depois, ok? Alerta Máximo. Madia suspeita em ameaça de bomba ativa. Oporrência ao norte da Hudson. Câmbio. Não estão saindo sutis. Hora de acabar com isso antes que alguém morra. Não estão saindo. Ufa, consegui todas. O caminhão de entrega. Tomara que sejam os chinelos que eu comprei. Os chinelos não eram assim no site. Caramba, tá bom de toda vez. Caramba, tá bom de toda vez. Deputada ao norte da Hudson. Você tá ferrado, moleque! Já foi, todo mundo? Tá bom, beleza, eu desisto. Minha pena reduz se eu falar. Se não falar, aumenta. Ah, a mina de cabelo branco. Ela mandou a gente ir pra cá pra chamar atenção. Foi uma isca. E eu fui fisgado. Onde encontrou ela? No bar, lá na Waverly. MJ, o tiroteio era só uma distração. A Black Cat armou tudo pra afastar a polícia da rua Waverly. Uma das outras famílias da Magia tem um negócio na Waverly. Os Cíceros, eu acho. Acho que alcanço ela. A Felícia nunca tem pressa. Ela é bastante metódica. É mesmo? Eu vou te avisando. O barzinho é ali. Beleza, Felícia. Cadê você? Hum, asfalto de telhado. Acho que preciso subir. Deve ter alguma coisa por aqui. São os equipamentos dela. O que você estava olhando, Felícia? Felícia. E aí, Spider? Felicia, a Madia não é mole. Não devia brincar com eles. Mas eu adoro brincar. Spider! Ele tá ajudando a Cat! Pega ele! Pega ele! Pega ele! Pega ele! Pega ele! E cadê a Felicia? Pega ele! 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 Pega ele!